Dados do IBGE mostram que no Ceará o desemprego se manteve estável em 12,1% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020. Com o país no meio de uma pandemia afetando diretamente a economia, uma das explicações para essa estatística ter se mantido estável são os números do CAGED. Uma das explicações para essa estatística ter se mantido estável são os números do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o CAGED, mesmo com a crise sanitária, houve uma queda no número de demissões esse ano entre janeiro e julho em relação ao mesmo período de 2019. Por outro lado, nesse cenário cheio de incertezas, as empresas contrataram bem menos do que no mesmo período do ano passado. A solução encontrada pelo governo federal para estancar os desligamentos no país foi a criação da medida provisória 936, que virou a Lei 14.020. A instituição do Programa Emergencial de Manutenção e do Emprego e da Renda permitiu que as empresas suspendessem ou reduzissem proporcionalmente salários e cargas horárias, enquanto durar o estado de calamidade pública, com o governo complementando parte da renda do trabalhador. Em contrapartida, as empresas devem manter posteriormente o funcionário por um período igual ao que durar a redução ou suspensão do contrato. com a retomada do comércio, do número de admissões. Se for em números, se for fazer uma análise mais aprofundada, é possível identificar que no Brasil mais de 10 milhões de empregos foram preservados. Por quê? Porque mais de 10 milhões de empregados foram favorecidos com o benefício emergencial na manutenção de emprego. Não é o Corona Voucher, não. Não é aquele valor mensal para os autônomos. Não, mas para quem tem um vínculo empregatício formal, esse programa permite. No Ceará, até agora foram mais de 720 mil acordos. Para essa analista de marketing, o programa deu uma certa tranquilidade ao trabalhador. Algumas pessoas foram demitidas, tiveram contratos suspensos, outras cargas horárias reduzidas. Só que assim, como era tudo muito novo, então eu senti um certo receio. Porém, quando aconteceu a necessidade de colocar os funcionários na MP, eu senti que eu estava muito resguardada pela empresa, entendeu? Se eu não me engano, acho que eu perdi uns 300, 400 reais de salário por conta dessa redução e tudo mais. Mesmo tendo uma perda líquida aí na sua renda, você acha que esse programa emergencial aí foi bastante benéfico para você? Sim. Como eu estava trabalhando a metade da carga horária, apesar de eu perder parte do meu salário, eu tinha um tempo para fazer frila, fazer outros trabalhos. Então, foi para mim, foi o momento em que eu mais ganhei porque eu fazia muito frila, entendeu? Porque eu tinha quatro horas livre para fazer o que eu pudesse fazer. Com o avanço dos meses, a economia vem retomando sua abertura. E a balança entre admissões e demissões em julho mostrou-se positiva pela primeira vez desde abril. Um dos setores mais responsáveis pelo número de contratações foi o da construção civil aqui no Ceará. Grande parte das empresas optou pela suspensão do contrato de trabalho. A questão da admissão, processo de admissão, qualificação, treinamento e tudo. Então, saiu mais inteligente suspender o contrato de trabalho. Algumas optaram pela demissão. Então, a gente tem um pouco das duas coisas. Tem essa retomada dos que demitiram e tem também uma retomada que a gente já vinha com essa retomada no começo do ano, que eu acredito que agora ela chega mais consistente. Para as empresas que ainda desejam aderir ao benefício, uma boa notícia. O programa foi prorrogado até o final do ano. Para incluir funcionários ao acordo, é preciso que o trabalhador beneficiado tenha sido contratado antes do dia 1º de abril. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL